Essa é a parte mais perigosa Sem dúvida nenhuma, toda a tensão Pouca brincadeira agora, um pouco Claudio, cuidado porque o seu corpo vai ficar muito perpendicular à parede, hein? Não, a hora que eu descer eu vou tirar Um pouco, um pouco, um pouco E um pouco, um pouco Tchau, tchau. Acho que tem um barulho do vento.